De muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me a tua mão, vem andar no céu, com os pés no chão. A nuvem branca são os sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus, e as estrelas são a felicidade. Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 KHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade. Com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui. Programa Bom Dia Cidade, com Cláudio Freitas e Regiane Pérez e Passarinho, apresentando Bom Dia Cidade. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 9 minutos, 10 e 9. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia para toda a audiência. É, com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade, que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos dividir duas horas de muitas informações, comentários, entrevistas. E você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através aí do 3154-1771. A direção administrativa é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Cidade, Cidade. E a apresentação é com a nossa equipe mesmo, eu, Cláudio Freitas, Regiane Pérez e Passarinho. Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Vocês cantam! E que nada do mundo separe o casal sonhando. Ok, muito bem, e vocês estão ouvindo a mensagem do Padre Zezinho, oração pela família, especialmente para você e sua família. Para você que está em casa, no trabalho ou na estrada, seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação, vai o meu abraço, o meu carinho. E obrigado pela sintonia. Cidade. Ok, muito bem, agora já são dez horas mais dez minutos, dez e dez. Hoje é sábado, dia vinte e sete de agosto do ano dois mil e vinte e dois. A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade é de vinte e dois graus. A máxima poderá chegar até os vinte e sete. A previsão é de tempo limpo em todo o norte do Paraná. São dez horas mais onze minutos, dez e onze. E o nosso Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações, com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população. E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade está o Darcio Campos para trazer todas as informações atualizadas. Tudo que aconteceu durante a semana, você vai ficar sabendo aqui no nosso Bom Dia Cidade. E ao meu lado está a Rejane Pérez com as manchetes dos principais acontecimentos da semana. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Passarinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje o nosso programa está recheado. Vamos receber aí João Pavinato, Boca Aberta Júnior. Vamos falar também ao vivo com o diretor da Cultura, o Jefferson, sobre um projeto que está acontecendo hoje lá no Jardim Silvino. Cláudio, isso e muitas coisas mais no nosso programa. Ok, muito bem. São dez horas mais doze minutos, dez e doze. E o Passarinho também está chegando com as informações, as notícias. Qual é o seu destaque? Bom dia, Passarinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rejane. Bom dia, Rejane. Bom dia, todo o nosso convite para o Bom Dia Cidade. Como a Rejane está no... Como a Rejane já provavelmente difícil, o Cláudio também. O programa está recheadinho hoje, com bastante convidados. E seguindo aquela situação que nós estamos criando aqui no nosso programa, né? Que é todo sábado trazer um convidado aí, um candidato, para poder estar falando um pouquinho dos seus projetos. Das suas ideias para o nosso estado e também, quem sabe, para o nosso país. Então, Cláudio, o programa está recheado de boas coisas aqui. Também vou falar um pouquinho sobre as questões do esporte aí também, que tem bastante coisa acontecendo aí ao longo da semana. E esse final de semana também tem bastantes atividades aí que nós vamos estar passando para os nossos ouvintes do programa Bom Dia Cidade. Cláudio. Ok, muito bem. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa Bom Dia Cidade, que só está começando. São dez horas, mais treze minutos, dez e treze. E os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição, que é o 3154-1770-3312-9136-3154-1771-3154-8383. E o nosso WhatsApp 99842-2269. Lembrando que o nosso WhatsApp oficial da Rádio Cidade é o 3154-1771. E as nossas redes sociais pela internet, cidadeam770.com.br, para todo o planeta, temos também a nossa live lá na página da Rádio Cidade. Lá você pode compartilhar, fazer as suas perguntas, sugestões, opiniões em relação ao nosso Bom Dia Cidade, que é seu, é meu, é nosso. E por aqui, vamos até o meio-dia com muitas informações e a sua participação é muito importante aqui no nosso Bom Dia Cidade, que tem oferecimento todo especial do supermercado Milhós e Conferta todos os dias, no coração do Santo Amaro. Gordo Auto Peças, qualidade comprovada em peças nacionais importada, restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé, Rancho do Gaúcho entre Cambé e Varta. Imobiliária Condor, aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda, materiais de construção Nova Dânsite, a loja mais completa da cidade de Cambé, depósito e madeireira para Nauta, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais para construção. Clínica Médica, atende já especializada em consultas profissionais, capacitado no ramo. Autoposto NSA, com a melhor equipe de frentista treinados para lhe oferecer um bom atendimento. Muniques Auto Center, os pneus mais baratos do Brasil e a melhor mecânica de Cambé. São dez horas, mais quatorze minutos. Vamos até a nossa sala de redação de jornalismo da Rádio Cidade, aonde se encontra o Darcio Campos com todas as informações atualizadas. Alô, Darcio Campos, bom dia pra você! Você também, Cláudio Freitas, bom dia! Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Bom Dia Cidade deste sábado, desejando um excelente final de semana pra todo mundo. Vamos trazer as principais notícias, que foram destaques nesta semana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a liberação para o uso da vacina Ivanex, contra a varíola dos macacos e do medicamento Tecvirimate, para o tratamento da doença no Brasil. Para considerar as aprovações, a agência analisou dados da Agência Europeia de Medicamentos e da Agência Americana. E na última quinta-feira, Cláudio Freitas, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, que o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico, antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição. O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto. Além disso, detectores de metais poderão ser utilizados em situações excepcionais, avaliadas caso a caso pelo juiz eleitoral. E o leilão do prédio do Hospital Cristo Rei em Biporã não teve interessados. O processo foi realizado, Cláudio Freitas, na última quarta-feira, após determinação da Justiça do Trabalho. Essa foi a oitava vez que o imóvel foi colocado à venda. O lance inicial era de pouco mais de R$ 6 milhões. A unidade atende 93% dos pacientes vindo do Sistema Único de Saúde SUS, em casos de pequena e média complexidade, e é referência para municípios da região. Conforme a Associação da Santa Casa de Biporã, o hospital está sob intervenção proposta pelo Ministério Público desde o final de 2014. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado. A fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo, feito diretamente em folha. Segundo a denúncia, ela ocorre quando o cliente, ao contratar o empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito sem ter devido informação de que o empréstimo recebido é lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente. E o Paraná registrou mais de 28 mil casos de violência doméstica nos primeiros seis meses de 2022, conforme os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. No mesmo período, números do Tribunal de Justiça mostram que mais de 20 mil medidas protetivas e de urgência foram solicitadas no Estado. Cláudio Freitas, essas foram as principais notícias que foram destaques nesta semana. Desejando para você, para toda a nossa equipe, para todos os nossos ouvintes, um ótimo final de semana e até semana que vem, com mais um Bom Dia Cidade! Ok, muito bem, agora já são dez horas mais dezessete minutos, dez e dezessete, é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Mandando um grande abraço aqui para todos que estão ligados no nosso Bom Dia Cidade, o dia mil lá da Rua João de la Priya, está ligadinho aqui no nosso programa. Aquele abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos fazer um rodízio aqui com nossos reportes, Nilson. São dez horas mais dezoito minutos, dez e dezoito, daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa rodada de entrevistas aqui pela Rádio Cidade, no programa Bom Dia Cidade, mas antes disso, tem informações aqui no nosso Bom Dia Cidade. Dez e dezoito. Vamos lá, Cláudio, queria trazer uma informação sobre a Secretaria de Esportes. Se encerrou ontem, às dezessete horas, a inscrição do Campeonato do Novo Bandeirantes, no qual eu sempre tenho falado aqui, é uma competição que tem uma abrangência muito grande ali na região do Novo Bandeirantes, mas que acaba contemplando a cidade toda, né, Cláudio? Então, o pessoal aí ontem se movimentaram aí, o pessoal que acaba deixando um pouquinho para a última hora, o pessoal ligando para a gente, mesmo a gente não estando hoje aí frente à Secretaria de Esportes, mas a gente acaba tendo bastante contato com essas equipes, que a gente é bem inserido no meio do futebol, então teve bastante gente nos procurando e a gente passando lá para o pessoal Pumazola, para a própria secretária Thelma, que tem feito um bom trabalho junto à Secretaria de Esportes também. Então, aí se encerraram ontas inscrições. A previsão é mais ou menos de 20 equipes aí participando dessa competição, que já está prevista começar no próximo domingo, no dia 4. E essa competição é uma competição que realmente movimenta bastante ali a região do Novo Bandeirantes, e não só do Novo Bandeirantes, né, da cidade toda, como eu falei. E a gente espera que realmente seja um campeonato que as pessoas possam ir até a beira do campo, possam realmente se confraternizar e a gente possa colocar atividade física em primeiro lugar. Então, é uma competição que a gente espera bastante e o pessoal do Novo Bandeirantes está acompanhando aqui também. E vai ficar essa situaçãozinha aí para o próximo domingo, a gente começar e dar início a essa competição, que eu acredito que vai ser bem bacana aí na região do Novo Bandeirantes. Ok, muito bem. São 10 horas mais 19 minutos, 10 e 19, bem rapidinho. Rejona, é com você. Eu quero alertar a nossa população que dia 31 ao dia 2, alguns bairros de Cambé serão afetados com falta de água. Sanepar vai estar fazendo aí algum serviço de manutenção e a previsão desses dias é a água voltar um pouquinho no período da noite. Mas durante o dia, do dia 31 ao dia 2, um período aí sem água. Então, vamos estar atentos, Cláudio. Ok, muito bem. São 10 horas mais 20 minutos, 10 e 20. Vamos começar as rodadas de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federal da nossa região. A ordem das entrevistas foi definido por agendamentos. O tempo será igual para todos. De 30 minutos, para que o convidado esprana suas ideias e propostas de campanhas. O candidato que participa hoje é o João Pavinato, do Partido Republicano, candidato a deputado federal. O candidato, primeiramente, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, essa sabatina. A partir de agora, já começa a correr o seu tempo de 30 minutos. E a primeira pergunta, qual é a sua cidade natal? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rejane. Bom dia, André. Bom dia, aqui é o Nilson, que está na técnica. E a todos os amigos e as amigas que estão acompanhando a programação da Rádio Cidade, Rede Bandeirantes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande participar, poder estar aqui conversando com todo o pessoal. Mandar um grande abraço para o pessoal também das mídias sociais que estão acompanhando a entrevista. Eu sou nascido na cidade de Cambé. Nasci no dia 7 de abril de 1964. Nasci na Rua Bélgica, número 373, de parto natural. Ok. Na Rua Bélgica. Rua Bélgica, número 373. Uma casa, uma residência da minha tia. Legal. Ok. Qual foi a sua primeira experiência da política? Eu sempre gostei de política em que pese não ter nenhum parente, nenhum ascendente, né? Tem parentes como pai, mãe, avós, políticos. Não tenho descendente político até hoje, mas eu sempre gostei de política desde muito criança. Só para vocês terem uma ideia, o Nilson Barbosa, você que está acompanhando aqui na técnica, eu nasci em 1964. E, então, nós tivemos uma eleição em Cambé, eleição de prefeito, 1972. 1972. Então, em 1972, se eu nasci em 64, eu estava com oito anos, oito anos de idade. Naquela eleição, eu acompanhei aquela eleição. Eu sabia quem eram os candidatos e eu torcia para um candidato que, inclusive, ele ganhou a eleição. E aí, na verdade, o que eu me lembro dessa eleição? Eu me lembro disso aqui, ó. No dia 15 de novembro vai ser o dia do povo eleger Antônio Valdemar Garcia. Obrigado, Moser, pela administração. Valdemar Garcia vai na continuação. Porque eu era criança, eu acompanhava a campanha, eu sabia que eram os candidatos. Então, desde muito pequeno, eu gostei de política. Eu gostava de inaugurações. Quando eu sabia que tinha inaugurações, eu ia. E comecei mesmo a minha movimentação política no movimento estudantil. Quando eu estava adolescente, estava estudando no colégio Olavo Bilac, eu fui convidado para participar da União Cambiense dos Estudantes, a USES. Então, eu participava na movimentação, junto aos grêmios das escolas. A gente fazia o trabalho de carteirinha, de reivindicações para a melhoria da educação. E aí, logo a seguir, também, eu entrei na juventude, na época juventude do PMDB. Então, com 15, 16 anos, eu comecei já a ter uma militância política mais próxima, mais de acontecer mesmo. Mas gostar de política, desde muito criança, eu sempre gostei. João, você é advogado, formado em Direito. Você também já militou em algumas secretarias dentro da Prefeitura. E um dos destaques que eu estava vendo do seu plano de governo é Casas Populares. E nós trazemos muito isso para a nossa população aqui de Cambé. Ouvir sobre isso, que é uma das coisas que a população mais necessita, né, João? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Eu fui secretário municipal de Cambé duas vezes. A primeira vez, de 93 a 96, secretário de Assuntos Comunitários. Depois, fui secretário do Trabalho e Profissionalização de 2001 a 2004. E, como prefeito, uma das coisas que eu priorizei foi a construção de casas populares. Porque eu falo sempre o seguinte. A pessoa que paga o aluguel, na verdade, o dinheiro do aluguel é, de certa forma, um dinheiro perdido. Porque a pessoa gasta ele, né? E ele acaba, fica ali gasto com aquela situação sem ter nenhum retorno para a pessoa. É claro, o retorno do uso. A pessoa está usando uma residência que pertence a alguém. Mas se a pessoa pode, em vez do aluguel, estar pagando a prestação da própria casa dela, é muito melhor. Porque a prestação, ela vai decrescendo, daqui a pouco ela acaba. E a pessoa pode ir fazendo as ampliações na casa. Pode ir reformando, pode ir colocando, faz a horta, faz o muro, faz um quarto a mais, amplia a cozinha. Enfim, ela vai investindo na residência que é dela. Então, eu sei o que é pagar aluguel. Eu sei que, muitas vezes, o que é viver de favor. Às vezes, tem que morar na casa de um parente de favor, porque a dificuldade de ter uma casa alugada. Então, por isso que eu, como prefeito, eu priorizei muito a questão da habitação. Tanto é que fizemos o conjunto Otímo Casaroto, com 500 casas. Fizemos o Ulisses Guimarães. Fizemos a Água da Esperança. O Anelisa 1. E aí, as casas também do Campos Verdes. Então, nós trabalhamos muito essa questão da habitação popular. E eu quero, como deputado federal, ajudar a fazer muito mais habitações populares para Cambé e para a nossa região. Porque a habitação popular é, sim, uma política pública que vai responder a uma necessidade absoluta das pessoas que mais precisam. Bom, primeiramente, bom dia, João Pavinato. É com a enorme satisfação que recebemos você aqui. Fico feliz porque acompanho o seu... Também gosto muito de política desde pequeno. Acompanho o seu trabalho político. É um trabalho exemplar. E a gente sempre escuta bastante pessoas que passam aqui pelo programa, falam de algumas administrações anteriores. E eu posso falar da sua porque eu estive bem próximo, acompanhando. E, para mim, com toda a humildade, não é demagogia nenhuma. Foi um dos melhores prefeitos que Cambé teve. Então, eu começo falando assim para você. Um bom dia em relação a isso. E, como você falou de habitação, eu acredito... E eu acompanhei de perto também. A gente tem um trabalho que a gente faz lá no Ulisses. O pessoal realmente... Aquelas casas foram de prontidão mesmo, pessoal. Então, o pessoal que foi contemplado com essa situação, eu acho que você vem para somar, realmente. A gente começou a falar muito aqui no programa. Até os próprios candidatos que passaram aqui falaram sobre a questão de bairrismo, de puxar votos para aqueles que são da nossa cidade, que realmente estão aqui próximo da gente. E você, como candidato, eu acho que a gente também tem que estar antenado com as suas ideias, com os seus projetos. Eu acredito que são bem bacanas aqui para a nossa região. Não só de Cambé, mas também em toda a região. E fala um pouquinho também qual é o seu plano de... O que você planeja, não só da habitação, quais são os outros projetos que você tem aí, se for eleito deputado federal. André, eu trabalho, basicamente, sobre dois pontos de vista que eu penso que são importantes. O primeiro ponto de vista é você estar em Brasília, trabalhando com leis. Que esse é o papel fundamental do deputado federal. O deputado federal discute, ajuda a aprovar leis que são fundamentais para a população. O país precisa, começando aqui, nós temos que defender os princípios cristãos. Hoje, as pessoas que creem, elas estão sendo perseguidas. E a perseguição mesmo, ela acontece por meio de leis. Aqueles que não creem, hoje não estão mais satisfeitos e apenas não crerem. Eles querem combater aqueles que creem no evangelho, aqueles que têm os princípios cristãos. Então, eu sou um deputado federal que vai defender os princípios cristãos. Para que o pastor, para que o padre, para que o líder religioso possa exercitar a sua profissão com total liberdade. A sua missão, na verdade, é uma missão de vida. E nós temos que estar em Brasília defendendo. Porque o combate contra os princípios cristãos, hoje, é muito grande. A segunda é a questão da família. Você defender os princípios da família. Que eu também sou uma pessoa de família. A minha formação, ela é uma formação conservadora, defender os princípios da família. Porque aqueles que não acreditam na família, hoje, querem combater a família. Hoje, existem situações onde tem leis, que a pessoa quer aprovar leis, que proíbem os pais de ensinar o evangelho para o filho. É querer colocar o Estado para atrapalhar essa relação, que ela é fundamental na construção do mundo. Então, eu quero estar em Brasília para defender esses princípios. E quero defender também o quê? A desburocratização. O país ainda é muito emperrado. É um país que tira muito dinheiro da população. Principalmente, a população que menos pode pagar. Por meio de impostos, de contribuições, de taxas. Então, eu quero ajudar a discutir essas leis. Fazer a reforma tributária. O nosso sistema tributário, ele é um manicômio. Então, tem muitas leis que nós vamos precisar discutir, mas discutir com seriedade, discutir com tranquilidade, realmente com profundidade, para que a gente possa realmente fazer as mudanças que o país precisa. Mas, dizer que, então, primeiramente, é o meu trabalho em Brasília. Nas leis, realmente, para que a gente possa fazer as coisas boas acontecerem aqui. E aí, quando a gente fala em família, aí eu vou pegar a segunda parte, Cláudio, da minha proposta. Porque, às vezes, o pessoal fala muito de família, mas fica falando lá em cima. Muito só nas questões de princípios. Até tem muita gente usando essa bandeira. Mas eu quero falar o seguinte, que a família, ela precisa de casa popular. A família precisa do bom atendimento no posto de saúde. Precisa da vaga na creche. Quando eu fui prefeito, eu construí sete creches em Cambé. E deixei duas em construção, com recursos no caixa, para poder a construção estar terminada. Eu construí três escolas. A família precisa da UPA, funcionando bem. Eu trouxe aqui para Cambé, nossa equipe trouxe a UPA. Que foi fundamental. Então, eu quero dizer que a segunda fase, a parte do meu discurso, da minha proposta, é eu trabalhar pelo campo e pelas cidades. Por quê? Porque as pessoas vivem no campo e na cidade. Então, elas precisam realmente que as políticas públicas aconteçam. A unidade de saúde atendendo bem, as creches funcionando, as escolas funcionando, a casa popular, o emprego para o cidadão, o transporte coletivo. Então, eu sou um defensor da cidade, do campo, onde as pessoas vivem. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui por Cambé, Londrina, Rolândia, Arapongas, Ibiporanja, Taizinho, essa Mepar toda, essa maravilhosa região com tantos municípios bons, eu quero pegar o quê? A ansiedade da população. Eu quero pegar a esperança que a população tem. Eu quero pegar essa vontade de uma vida melhor e vamos levar para Brasília, para transformar isso em recursos, em verbas aqui, para a gente poder fazer mais obras, mais programas aqui para a comunidade. Nós não podemos mais ficar uma década, duas, três décadas brigando para ter um viaduto. Quando a gente vai para a região de Maringá, você cansa de ver rodovias duplicadas, você cansa de ver viadutos, trincheiras, muitas obras de recursos federais. E aqui nós estamos apanhando. Mas, como deputado federal, eu tenho conhecimento, eu tenho expertise, eu tenho respeito pelas pessoas, eu sei conversar com as pessoas e eu vou ser, então, esse deputado. Trabalhando em Brasília as questões que são fundamentais de leis, de projetos e trazendo recursos, condições para que as cidades, o campo, seja bem melhor para as pessoas. Só pegando um gancho aqui da sua resposta aqui, você foi prefeito da cidade de Cambé durante oito anos. O que você deixou de lembrança para os cambenses? Olha, eu deixei de lembrança, acima de tudo, que a política bem feita, a política honesta, a política correta, ela transforma a vida das pessoas para melhor. Então, eu falei aqui, por exemplo, de obras. E obras nós fizemos muitas. Conseguimos, por exemplo, a duplicação da PR-445. Olha que inferno que era aquilo. Diminuiu em 73% os acidentes a partir do momento que nós tivemos a duplicação. Nós conseguimos a transposição, executamos a obra da transposição da linha FR, aqui no centro, que foi fundamental. Nós ganhamos o IBC. O IBC estava lá, de certa forma, abandonado. Fui para Brasília, conversei, negociei. Foi entregue a matrícula no nome do município de Cambé. Quanto que vale o IBC, que hoje tem lá a Secretaria de Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, lá a parte da acomodação dos operários. Educação. O Amor Charifado da Prefeitura. Quanto que vale aquilo? Eu fiz os conjuntos habitacionais que acabei de falar. Fizemos a UPA, o novo centro de saúde, as duas clínicas do Bandeirantes e do Jardim Ana Rosa, a Praça Céu, o Centro da Juventude. Fizemos as sete creches, fizemos obras em fundamentais de esgoto. Chegamos a quase 95% de cobertura de esgoto. Mas eu quero falar que a obra em si, ela se decompõe com o tempo. Ela é importante, mas ela se decompõe com o tempo. O que eu quero falar é que as nossas políticas públicas, elas baixaram a mortalidade infantil de Cambé. Então nós tínhamos dois dígitos na mortalidade infantil. Com a política pública de saúde, nós baixamos pela primeira vez em um dígito. Eu quero falar que quando nós terminamos o meu segundo mandato, o nosso IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Cambé, era 6.7. Ou seja, o nosso aluno, ele estava aprendendo mais. Ele estava realmente entendendo bem o conteúdo da escola. E o aluno, quando ele sai do ensino fundamental, melhor preparado, ele tem condições de se dar muito bem profissionalmente. Então, nós deixamos essa mensagem. Que pelas políticas públicas, nós podemos melhorar a vida das pessoas. E eu continuo acreditando muito nisso. E como deputado federal, tenho certeza que eu seria um grande colaborador, defensor de Cambé, da nossa região, para que nós tenhamos realmente essa presença do governo federal e do governo estadual aqui na região. Quero deixar aqui o nosso abraço, nossa gratidão, para todos os ouvintes que estão lá interagindo pelo Facebook. Nosso vereador Lucas Milgrau acabou de mandar aqui, que está nos ouvindo. João, fala um pouquinho para a gente sobre transporte coletivo e qualidade sobre isso. É uma coisa que eu tenho ouvido falar bastante também durante a sua campanha. Fala um pouquinho para a gente qual é o seu plano para isso. Bom, nós temos que trabalhar, Regiane, sobre dois aspectos no que diz respeito ao transporte coletivo. Primeiro, é a mobilidade como um todo. Então, nós temos que, por exemplo, aqui nós temos cidades muito próximas. Se você pegar de Apucarana para cá, ou de Maringá para cá, é uma cidade do lado da outra. Então, da mesma forma que Arapongas, Holândia, Cambé, Londrina, Ibiporã e Jataizinho estão muito grudadas, conurbadas, juntas, digo assim, então nós temos potencialidades, mas nós temos problemas que são comuns. Então, a primeira coisa que eu falo de transporte coletivo, dentro da peculiaridade dele, da necessidade dele, nós temos que trabalhar as obras de mobilidade. Porque, assim, o transporte coletivo, uma coisa muito importante dele, que nós temos que levar em conta, é o tempo que é gasto. Porque se a gente tiver um transporte coletivo ruim, as pessoas vão perder por dia, dentro do ônibus, vão perder aí duas, três, quatro horas de vida por dia, sendo que a gente podia ter um negócio melhor. Então, primeiro, o transporte coletivo vai ser melhorado com as obras grandes de infraestrutura. Elas demandam recursos, mas o deputado federal pode buscar esse recurso em Brasília. Como eu falei, que lá em Maringá tem bastante essas obras. Então, nós temos que já fazer um planejamento das obras necessárias de infraestrutura para que o nosso transporte coletivo possa realmente transitar melhor. A prioridade tem que ser o transporte coletivo. O fato de não ter, por exemplo, agora o semáforo ali no viaduto do Bratislava, então as pessoas já passam com mais tranquilidade. Tudo bem que tem depois lá na Açores, né? Mas vai resolver também, se Deus quiser. Então, a primeira questão, as obras de infraestrutura para poder fazer com que a mobilidade aconteça. Segundo, na verdade, nós precisamos de investir no transporte coletivo para que ele seja algo de qualidade para as pessoas. E aí, a qualidade é o quê? É o tempo também, né? É o conforto. As pessoas não podem ir amontoadas uma em cima da outra. Então, essa é a questão. Aí, também a questão do valor. Que ele não pode impactar no orçamento das pessoas. Ou ele tem que impactar o mínimo possível. Então, é justamente isso que eu falo, que a gente tem que fazer a discussão, mas aí passa pela questão de você ter a licitação para o transporte regional, que eu saiba que ela está aberta, fazer a discussão em Cambé, que precisa também fazer, e todas as cidades. Mas o plano, Rejane, eu avalio, sim, que o plano de transporte coletivo, ele tem que ser visto sob o ponto de vista regional. Porque você tem, por exemplo, dentro de Rolândia. Você tem o transporte urbano dentro de Rolândia. Você tem o transporte urbano dentro de Cambé, de Londrina, de Biporã e das demais cidades. Mas ele tem que estar dentro de um sistema, né? Para que ele funcione bem, sob o ponto de vista de tempo, de qualidade, de conforto, mas também de rapidez, né? Que eu já falei, mas também questão de valor. Então é essa avaliação que eu tenho. Mas a discussão, ela é regional. Ela não é localizada. A Ana, uma ouvinte nossa nato, sempre está aqui com a gente todos os sábados, concluiu assim. O que ele tem a nos dizer sobre o valor da passagem? Você já falou aqui um pouquinho. E se ele sabe nos dizer por que a passagem sobe tanto e o funcionamento continua o mesmo. Sim, na verdade, Ana, obrigado pela tua participação, que acontece assim. Nós tivemos perda de usuários, né? Ultimamente, por causa da pandemia, as pessoas, houve uma perda gradativa. E aí o que acontece? Aí o transporte coletivo, ele tem que ter o equilíbrio. Aí se joga no preço. Então essa é uma discussão que tem que ser feita, porque se for necessário, aí tem que vir o subsídio, né? Para que, de fato, o cidadão não tenha que pagar mais caro para isso. Agora, por que também que teve perda de usuário? Será que não é porque também a qualidade está muito ruim? Aquela história que tinha aquela propaganda antigamente, né? Tostino vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? Assim, tem menos pessoas porque a qualidade está ruim, né? E se a gente melhorar a qualidade, não vai ter mais pessoas? Então a avaliação que eu tenho é o seguinte, nós temos que pôr a questão do transporte coletivo em pauta. O problema é que o transporte coletivo só entra na pauta a hora que está a crise total instalada. Então nós temos que fazer o caminho inverso, que é primeiro pensar o transporte sob o ponto de vista regional, sobre todos os aspectos. Aí, oferecer qualidade, porque tendo a qualidade terá mais pessoas usando. Tendo pessoas mais usando, você consegue colocar o preço em dia e até, de repente, diminuir o subsídio. Então é essa discussão que eu acho que tem que ser feita, mas aí é necessário que haja uma discussão regional. Hoje está havendo isso? Não está havendo. Por isso que tem a dificuldade nos vários municípios. João, quando você foi prefeito, um dos maiores investimentos que você fez, você até comentou falando um pouquinho, mas só para você pincelar um pouquinho, e eu estou acompanhando aqui algumas ideias de projetos que você tem em futuro. Você foi um dos prefeitos que mais construiu escolas aqui em Cambé, como você falou, sete creches, fora as benfeitorias, as reformas das escolas. E fala um pouquinho, você falou que você pretende sobre a questão do acesso à internet, aos alunos, que ainda 45% de algumas escolas são contempladas com isso hoje. Mais de, vamos dizer assim, mais de 70% ainda não são contempladas. E as escolas hoje, sem Wi-Fi, sem a internet, ainda mais nesse nível que nós trabalhamos hoje, esse nível de internet, de o tempo todo a gente conectado. Então fala um pouquinho quais são as suas ideias em relação a isso na parte da educação. Sim, eu acho que, eu sempre tenho batido na tecla, é que a educação é a forma de você melhorar a vida da comunidade. Então nós temos que trabalhar muito isso. E eu gosto de relatar, Cláudio, Regiane, André, e aí a todos os ouvintes que estão acompanhando, que a primeira reunião que eu fiz como prefeito eleito, eu não tinha tomado posse ainda, eu fiz uma reunião com as diretoras, e eu falei o seguinte para elas, que as escolas municipais de Cambé não precisariam mais fazer promoções para arrecadar recursos. Eu falei, ó, vocês podem ficar tranquilos, tranquilas, porque quando eu for prefeito, daqui a pouco eu vou assumir a prefeitura, eu vou dar todas as condições para que as escolas funcionem bem. Porque era muito comum o pessoal fazer rifa, fazer bingo, ter que fazer festinha para poder comprar, de repente até complementar a merenda, ou fazer pequenas reformas. E nós começamos a levar isso muito a sério, colocando muita estrutura, merenda de altíssima qualidade, reformas, compra de materiais pedagógicos, fizemos um plano de cargos, carreira e salário, que melhorou em muito o salário dos professores, fizemos um programa de formação continuada do profissional, bastante forte. Então, assim, foram oito anos de abundância em termos de investimentos, mas na formação do professor para que ele pudesse transmitir mais conhecimentos. Então, a avaliação que eu tenho é que nós temos que buscar a qualidade. O ensino tem que dar o resultado. E aí você tem que estar atento a todas as tecnologias. Tudo que tem, de novo, para que você possa melhorar a qualidade do ensino, você tem que buscar. E eu sempre falo, o ensino não se resume em giz, merenda e professor. Você tem que colocar todo um sistema funcionando, a interdisciplinaridade, inclusive, para que possa o aluno ser bem acolhido. Então, eu avalio o quê? Que, como deputado federal, eu posso estar em Brasília discutindo as leis fundamentais para que nós tenhamos mais financiamento para a educação e também a busca de recursos para que todas as nossas escolas estejam absolutamente bem aparelhadas sobre todos os aspectos, inclusive sobre o transporte do aluno, para ele poder chegar bem na escola, para que ele possa chegar lá e, de fato, estudar e ter o conhecimento ampliado para, com isso, ser um cidadão melhor colocado na vida. Ok, muito bem. São dez horas mais quarenta e um minutos, dez e quarenta e um. Você já falou de vários assuntos aí, mas quais são as principais pautas, se você for eleito, que você vai defender lá na Câmara dos Deputados? Olha, uma das pautas que eu quero defender é defender, de fato, a nossa região metropolitana. O que eu avalio? Muitas vezes você pergunta, pessoal, quem são os nossos representantes federais na região? Muita gente não sabe. Não quero dizer com isso que essas pessoas que são atualmente que sejam pessoas ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, na verdade, o que nós precisamos é de que o nosso deputado federal aqui da região, e eu quero ser esse deputado federal da região, de Cambé e da região, é que ele tenha protagonismo. Então, a Regina acabou de perguntar, transporte coletivo, o que é o protagonismo? É o deputado federal estar aqui na região ajudando a discutir a solução para a melhoria do transporte coletivo. Então, eu falei que as nossas cidades aqui são muito próximas e elas têm potencialidades e problemas que são comuns. Então, nós temos que pensar elas também como sendo um sistema, uma região metropolitana. Eu vou ser o deputado federal da região metropolitana para trabalhar as cidades, trabalhar as questões que são comuns. Eu vou dar um exemplo bem simples, Cláudio. Eu pergunto de vez em quando, o que o viaduto do Bratislava tem a ver com a população de Rolândia? Será que tem alguma coisa a ver? Tem, e muito. Porque quando não tinha o viaduto do Bratislava, eram muito comuns os acidentes das pessoas que estavam transitando de Rolândia para Londrina ou de Londrina para Rolândia. Agora, melhorou, porque ali já passa, as pessoas passam com mais segurança. Mas vamos lembrar uma coisa, o parte do esgoto de Cambé, do esgoto gerado, ele é tratado em Londrina, certo? A água que vem para Cambé, ela é coletada em Londrina. O transporte coletivo é regional. A segurança pública, ela tem que ser vista sob o ponto de vista regional. Então eu quero ser um defensor, o deputado federal que vai discutir no geral a região metropolitana e suas dificuldades, suas potencialidades, mas ser o deputado federal que vai apoiar a cidade e o campo, porque as pessoas vivem na cidade e no campo. E aí elas precisam do quê? Da vaga na creche. Eu vou defender, buscar recursos para que nós construamos mais creche. Eu defendo que nós construamos as unidades básicas de saúde, mas também que façamos elas funcionarem bem. Apoiar o servidor, capacitar, valorizar o servidor, para o pai, para a mãe de família chegar lá e ter o médico, o medicamento, o exame, ter o procedimento bem feito. Eu vou ser o deputado federal que vou estar em Brasília, em Curitiba, buscando mais construção de casas populares, para que, de fato, a pessoa possa ter essa questão resolvida em sua vida. Eu quero estar brigando para a melhoria das nossas escolas, para que a gente possa, de fato, ampliar aqui as empresas na região, as obras que vão ajudar a trazer empresas para que nós tenhamos mais oferta de empregos para as pessoas e que não só o emprego, mas que daí também elas possam ganhar mais, trabalhar a questão da qualificação do trabalhador, dar oportunidade. O microempresário, veja bem, o pequeno empresário tão sofrido na pandemia. Então, em Brasília, defender as leis de proteção a esse pessoal com o crédito, com o conhecimento, transferir tecnologia para esse pessoal. Uma questão muito importante é nós informatizarmos o sistema SUS. O sistema é muito importante, nós temos que brigar por ele, mas informatizar também, porque com isso não só teríamos mais resultados, mas também economizaríamos recursos públicos. Então, eu falo que é uma multiplicidade de ações que nós temos que estar discutindo, mas basicamente trabalhar pela qualidade de vida da população. E isso, gente, lembrar o seguinte, a importância de votar, mas a importância de votar em gente que tem experiência. Eu vi, ultimamente, eu quero compartilhar isso com vocês, e é uma reclamação que eu quero fazer. O pessoal agora, essa questão de política, tem um pessoal candidato agora que veste fantasia para poder ser candidato. é fantasia ou o jeito de se comportar. Pessoal, ninguém vai lá em Brasília, perante o ministro, perante as autoridades, conseguir a coisa na gritaria. Ninguém vai conseguir as coisas lá chutando a parede, chutando porta. A gente consegue as coisas com conhecimento, mas com respeito, com serenidade, conhecendo a realidade da comunidade. Então, é importante as pessoas lembrarem, olha, quem dos nossos representantes que é pessoa tranquila, que é responsável, que tem um bom passado, que tem um comprometimento, que vai ter condições de me representar lá em Brasília, me representar lá em Curitiba. Então, eu tenho essa multiplicidade de ações que eu quero me somar para ajudar que elas aconteçam melhor. Continuando nessa linha, então, de defesa, de cuidado e de busca, fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que você quer fazer com os idosos e as pessoas que possuem necessidades especiais, João. Olha, na verdade, o que nós temos que avaliar, Rejane, é que o nosso país, ele está envelhecendo de uma forma muito rápida, né? Daqui aí, a coisa de 10, 15 anos, 20 anos no máximo, nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas novas. Então, o que quer dizer isso? Nós temos que ter uma discussão muito aprofundada a respeito do como é que nós vamos acolher essa grande quantidade de pessoas idosas e lembrar mais um fator que é fundamental. Antigamente, as famílias eram famílias com muitos filhos, né? Então, sempre tinha ali um grupo que ajudava a cuidar das pessoas idosas. Hoje, as famílias são famílias com poucos filhos. Então, muitas pessoas que estão envelhecendo, elas não terão pessoas para cuidar delas. Aí, mais do que nunca, a necessidade de nós termos programas, nós termos atitudes, obras, para poder começar a pensar as pessoas que estão envelhecendo e as que já estão idosas hoje, né? E aí, é muito bom a gente poder, de fato, discutir as políticas públicas necessárias. Então, vamos lá. Uma delas, a gente incentivar a possibilidade de trabalho para as pessoas idosas. Por quê? Muitas vezes, a pessoa acha que só porque um cidadão atingiu 65, 70 anos de idade, que ele não precisa, que ele não quer trabalhar mais. Mas eu conheço muitas pessoas idosas que querem trabalhar, que querem ter ainda oportunidade de trabalho e não é só pela questão do ganho, mas também pela questão da ocupação as pessoas estarem ocupadas. Então, nós precisamos de leis que incentivem que esse trabalho aconteça. Só por um dado, a minha mãe, a dona Neuza, a da Neuza Salgados, ela tem 81 anos de idade. Pergunta se ela quer parar de trabalhar. Ela não quer, por quê? Porque ela trabalhando, ela está ali ligada, ela está atenta, ela está ali fazendo o trabalho dela. Então, uma questão, nós pensarmos isso. Outra questão, é nós pensarmos a política de saúde, a política pública de saúde para as pessoas idosas. Nós temos que melhorar, desculpa aí, melhorar essa relação. Por que eu falo isso? A gente tem que pensar as políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção de doenças que ocorrem na velhice. É claro que, por exemplo, a hipertensão não é só para pessoas idosas, ela também para pessoas jovens. Mas, o que nós podemos fazer, por exemplo, para que nós tenhamos menos problemas, menos pessoas hipertensas. Então, são as políticas públicas preventivas. O que é que nós podemos fazer para que nós tenhamos menos pessoas obesas? Porque a obesidade, ela acaba criando vários problemas de saúde. O que é que nós podemos fazer para que nós possamos ter menos pessoas diabéticas? E assim por diante, pessoas com problema de mobilidade. Então, é pensar toda essa parte de saúde para o idoso para poder acolher essas pessoas. Porque o tratamento de uma pessoa doente é caro. Então, pensarmos as políticas públicas. Pensarmos a política pública de habitação para essas pessoas. Porque muitos, no final das contas, acabam não tendo aí a sua habitação. Então, falo que nós precisamos. Outra questão muito fundamental. Hoje, nós temos notícias de muitos idosos que estão em condição de violência. Pessoas que estão abandonadas, mas não só é o abandono, é a questão da violência contra o idoso. O abandono, sim, mas a violência. é pessoal que são humilhados, que apanham, pessoal que tem o seu dinheiro, o salário, a vez, roubado até por parentes. Então, nós temos que ter as políticas públicas de proteção do idoso sob esse ponto de vista. Então, como deputado, eu posso estar brigando por essa pauta também, porque o idoso é gente e nós precisamos, principalmente, respeitar o passado, o conhecimento e o presente vivo que essas pessoas podem nos oferecer. João, na verdade, foi muito bom você falar sobre isso aí. Lá na sua gestão quanto prefeito, você que foi criado na sua gestão pela Secretaria de Esportes à Olimpíada do Idoso. Então, você falou muito bem sobre isso, esse investimento que nós temos que ter sobre os idosos. E quando a gente fala sobre investir, a gente tem que ligar um pouco ao esporte também em relação a isso. Então, tem pessoas aqui de várias regiões que mandando, que você também fez bastante reformas em ginásia, em praças esportivas, também quando foi prefeito. Fala um pouquinho o que você pensa sobre o esporte, o que você pode trazer junto ao Ministério Federal, vamos dizer assim, como deputado federal, o que você pode trazer pensando em fortalecer o esporte que na nossa região também, que sempre foi muito adébito, você sempre foi um prefeito que ajudou bastante a movimentar essa situação aqui na cidade. Olha, o esporte, o esporte pra mim é algo absolutamente fundamental. Eu não sou lá um grande esportista, mas eu gosto muito de esporte, sempre gostei muito. e eu acho, é que eu penso que o esporte, ele é, acima de tudo, é um fator de inclusão absolutamente importante. E aí, quando eu falo inclusão, é de fato você ter a criança, você ter a mulher, você ter o adolescente, você ter aí o adulto, você ter o idoso, todos eles inseridos nas questões esportivas, sob todos os pontos de vista. nós aqui em Cambé, no nosso período, você lembra, André, nós incentivamos a prática do xadrez, nas escolas. Eu lembro dos festivais de xadrez maravilhosos, do talquendo, as atividades esportivas do futsal, do futebol, futebol suíço, tantas atividades que nós fizemos. E aí, o que eu avalio? Como é que nós podemos responder da melhor forma essa questão? Primeiro, eu avalio assim, uma questão que eu vejo que ela é bastante, nós temos que pensar, é o seguinte, o esporte, ele tem que ter a verba necessária para que ele possa acontecer. A gente pega, muitas vezes, os orçamentos das prefeituras e mesmo do Estado, aí sobra sempre muito pouco para as atividades esportivas. E aí, muitas vezes, o pessoal, para poder fazer uma atividade de impacto, tem que sair pedindo patrocínio, tem uma grande dificuldade. Então, primeiramente, é o seguinte, nós temos que trabalhar para que nós tenhamos uma agenda de esporte de começo, meio e fim e que ela tenha recurso público. no orçamento para que elas possam acontecer. Segundo, eu acho que nós temos que estabelecer a continuidade das ações esportivas. Então, você, porque quando o jovem, principalmente, ele vê que ele vai poder participar de um campeonato, que ele vai poder participar de um torneio, que ele vai ter um score, ele está tendo um crescimento ali naquela atividade esportiva, isso anima muito ele. Então, nós precisamos. precisamos de ter um programa de incentivo do esporte para que realmente os projetos possam ser contemplados. Então, você modernizar uma lei de incentivo municipal, estadual e federal para que os projetos possam ser melhores contemplados. Mas, basicamente, uma coisa que eu falo, vamos pegar o caso de cidades aqui as mais próximas nossas. Todas elas têm uma grande quantidade de aparelhos públicos. As quadras, quadras cobertas, quadras não cobertas, ginásio. Toda vez que uma quadra fica mal usada, ela vira mocó. Então, o que nós precisamos fazer? As prefeituras sozinhas não conseguem ocupar essa grande quantidade de espaços públicos. Não conseguem. Por mais atividade que tenham, por mais estrutura que tenham, elas não conseguem. Então, nós podemos fazer o quê? Propor parcerias com o terceiro setor. Podemos poder parceria com as associações de moradores, com as entidades, para que elas possam utilizar aqueles espaços o dia todo. Você fazer atividade ou seja, porque quando os espaços estão sendo utilizados, aí eles não são vandalizados. Então, o que eu defendo sob o ponto de vista de como deputado federal é nós fazermos esse grande programa do seguinte, cada aparelho público ele vai ser ocupado ou diretamente pelo poder público ou pelas entidades, mas com recursos financeiros para que eles possam acontecer. Ok, muito bem, são 10 horas, mais 54 minutos, 10 e 54. João Pavinato, por que você decidiu ser candidato a deputado federal e não estadual? Porque talvez estadual seria mais fácil. Por que federal? Porque eu penso que hoje a nossa grande região ela está subrepresentada em termos de deputado federal. O Paraná tem 30 deputados federais. O Brasil tem 513. O Paraná tem 30. Nós estamos aqui numa região com mais de um milhão de habitantes. Então a nossa quantidade de representação aqui ela está baixa. Se você pegar de sair de Maringá atravessar for até Ribeirão Claro aqui no Norte lá na divisa com São Paulo nós temos apenas 3 deputados federais. Apenas 3. Então primeiro de forma quantitativa nós estamos mal representados. E aí a segunda questão é a questão do foco. As 3 pessoas que estão nos representando não falam mal delas. São pessoas boas. São pessoas que merecem toda a nossa confiança. No entanto elas não têm o foco metropolitano que eu estou propondo. De fato de trabalhar pelas cidades trabalhar pelo campo trabalhar para melhorar a vida das pessoas que estão na cidade e no campo. O pessoal falou isso para mim que você falou Cláudio. João mas seria muito mais fácil você se eleger deputado estadual só com os votos de Cambé praticamente você estaria eleito. Mas não é isso. Eu não estou atrás de poder. Eu não estou atrás apenas de mandato. eu estou atrás de missão e como deputado federal eu vou realizar uma grande missão aqui para toda a nossa região em que pede ser um pouco em tese mais difícil. Mas não é tão difícil Cláudio porque graças a Deus nós estamos recebendo apoio de grande pessoal de Cambé da grande população de Cambé muita gente de Londrina está aderindo a esse projeto nosso Rolândia, Arapongas Ibiporanja, Taizinho toda essa MEPAR daqui a pouco eu vou estar ali em Jaguapitão onde temos um trabalho muito grande nós estamos chegando em muitos municípios com essa proposta de presença aqui. Então eu decidi eu já tinha esse sonho há bastante tempo já era uma decisão de vida há bastante tempo e eu quero ser o deputado federal não estou saindo apenas para dar evidência no nome porque às vezes tem gente que sai só para ficar evidente e vir para a próxima eleição não é o meu caso eu quero sim com a ajuda de Deus com a ajuda da comunidade merecer a confiança ter o voto me eleger ser o deputado federal vou ficar os quatro anos Cláudio como deputado federal às vezes o pessoal está muito comum isso o cara vem pede o voto se elege aí vira secretário de estado abandona aquilo que ele prometeu para o povo ou às vezes ele vira candata prefeito da cidade grande mais perto abandona a população não a minha proposta as pessoas me conhecem eu fiquei meus quatro anos como secretário a primeira vez fiz o mandato todo a segunda vez fiquei os quatro anos como vereador fiquei os quatro anos como prefeito fiquei os oito anos não abandonei a população estive presente então eu quero ser deputado federal ter o meu escritório aqui para atender as pessoas que precisam atender as autoridades as lideranças políticas mas ficar os quatro anos que serão quatro anos maravilhosos de busca de recursos e de realizações são dez horas mais cinquenta e sete minutos já pulando para dez e cinquenta e oito João você tem dois minutos aí para as suas considerações finais e para você conversar com nossos ouvintes e também com seus eleitores para a gente encerrar o Cláudio eu quero só agradecer a você o André a Regiane e aí a todo o pessoal da Rádio Cidade o pessoal que está acompanhando pela rádio pelas mídias sociais dizer o seguinte a eleição é um momento muito importante dia dois de outubro teremos a eleição para deputado federal estadual senador governador e presidente da república é um momento muito importante hoje eu vejo uma briga muito grande na questão do presidente dois lados brigando muito mas o presidente por melhor que ele seja por mais vontade que ele tenha ele não fará um bom governo se a Câmara e o Senado estiverem ruim então eu quero estar colaborando na Câmara com as boas discussões e lembrar as pessoas que cada uma das pessoas que serão eleitas elas são os nossos advogados são as pessoas que vão atuar no nosso nome são pessoas que estarão lá nos representando cuidando do nosso dinheiro cuidando da nossa vida se essas pessoas fizerem um bom trabalho nós seremos felizes se essas pessoas fizerem um mau trabalho nós seremos infelizes quando eu vou contratar um pedreiro um encanador um advogado um médico eu sempre pego referência para contratar o melhor e o político tem que ser assim se eu vou votar num deputado estadual num deputado federal eu tenho que procurar o melhor aquele que tem condições de me representar de falar em meu nome de brigar pelos meus direitos e eu apresento com toda humildade a minha vida a minha biografia o meu engajamento a vontade de fazer o melhor os meus princípios cristãos e de família para todos os amigos e as amigas para ser esse deputado federal que vai estar brigando defendendo usando todas as horas para nós transformarmos para melhor a vida da nossa comunidade sou candidato pelo republicanos estou apoiando o ratinho júnior para governo do estado o nosso partido é fechado com o presidente Jair Bolsonaro e o meu número é o 1034 que rima com o Pavinato que rima com um bom candidato e é isso que nós queremos realmente fazer algo de bom algo que de fato 1034 melhore a vida da nossa população muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade e sucesso para você obrigado Claudio obrigado Regiane obrigado André desejo aí a todos os amigos e as amigas um ótimo e abençoado para a nossa semana e conto com vocês João Pavinato 1034 só vou fazer só rapidinho só falar para você que já mandou uma pessoa mandou aqui e falou assim meu voto é dele maravilha obrigado um grande abraço ok muito bem são 11 horas em ponto vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho às 11h20 já tem já tem um outro candidato chegando por aqui para a gente bater um papo aqui na nossa bancada 11 horas em ponto Bom Dia Cidade você vai construir ou reformar então vem para o depósito Nova Danzig a loja mais completa da cidade do piso ao teto areia, cimento, cal, pedra uma variedade de pisos e porcelanato com menor preço da região qualidade e agilidade no atendimento com rapidez na entrega faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções depósito de material para construção em geral depósito Nova Danzig Avenida Bernardino de Campos 15 Jardim São Paulo em Cambé telefone 43-3154-3030 Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos com atendimento de qualidade para todos pagando apenas pelo que usa a Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades com acesso a serviços médicos exames laboratoriais e de imagem com profissionais capacitados consultórios próprios e climatizado os atendimentos são aqui mesmo não é encaminhamento a Clínica Atende Já fica na rua França 538 bem no centro de Cambé telefone 3035-1635 ou pode chamar no WhatsApp 999-1802-10 Atende Já Cambé consultas e exames ao alcance de todos Uma nova experiência em alugar imóveis aluguel rápido sem fiador sem comprovação de renda e sem burocracia 100% digital Imobiliária Condor Avenida Inglaterra 709 Fone 3254-3424 3254-3424 ou no WhatsApp 999-18-8602 Imobiliária Condor Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas Tem tintas imobiliárias texturas grafiados massas vernizes esmaltes complementos automotivos e papéis de parede há mais de 20 anos colorindo a região Mercadão das Tintas Avenida Inglaterra 411 no centro de Cambé diz que entrega grátis 3254-6703 Renove os ambientes com o menor preço vá ao Mercadão das Tintas A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira às 14h Programa princípio da sabedoria com Nilson Barbosa músicas mensagens orações informações interatividade e a sua participação pelo fone 3154-1771 seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho comida boa grande variedade de porções pizzas petiscos chope e cerveja bem gelados música ao vivo com os melhores cantores da nossa região parquinho para as crianças vem para o Rancho do Gaúcho entre Cambé e Varta reservas 3398-4456 Rancho do Gaúcho aqui tem tradição e qualidade sabe aquela reforma sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer pois então agora ficou mais fácil reformar ampliar construir venha para o Depósito e Madeireira Planalto o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade Depósito e Madeireira Planalto Avenida Brasil 741 Cambé telefone 3254-1122 Depósito e Madeireira Planalto Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos com atendimento de qualidade para todos pagando apenas pelo que usa a Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades com acesso a serviços médicos exames laboratoriais e de imagem com profissionais capacitados consultórios próprios e climatizado os atendimentos são aqui mesmo não é encaminhamento a Clínica Atende Já fica na Rua França 538 bem no centro de Cambé telefone 3035-1635 ou pode chamar no WhatsApp 999-180210 Atende Já Cambé consultas e exames ao alcance de todos Supermercado Miliose toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose com frutas e verduras super baratas no açougue do Supermercado Miliose além de você economizar você tem a melhor carne da região faça seu cartão Miliose com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras Supermercado Miliose Avenida José Afonso dos Santos 590 Jardim Santo Amaro em Cambé Fone 3251-1146 Essa é nossa Rádio Cidade Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica Tome cuidado ao usar escadas andames e barras de ferro Ao construir ou reformar conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes Siga estas orientações e evite acidentes Cotel Pura Energia A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira às 14 horas Programa Princípio da Sabedoria com Nilson Barbosa Músicas Mensagens Orações Informações Interatividade Interatividade e a sua participação pelo fone 3154-1771 Seja a luz de quem mais precisa O Hospital do Câncer depende de você para continuar atendendo A partir de 10 reais mensais Se adota um paciente e salva o nosso hospital Ligue 3343-3300 Ajude o Hospital do Câncer a continuar resgatando sorrisos e alegria de pacientes que aprenderam a valorizar cada momento de suas vidas Hospital do Câncer 50 anos Atenção Tem sabadaço no mega aniversário Lojas Quero Quero Tudo em construção eletromóveis e decoração em 12 vezes sem juros Porcelanatos polidos classe A a partir de 59,90 metro quadrado Samsung Galaxy A13 só mil trezentos e noventa e oito em doze vezes sem juros Conjunto Box Casal Herbal com molas só mil e noventa e oito em doze vezes sem juros É toda loja em doze vezes sem juros Vem pro mega aniversário Lojas Quero Quero Quer fazer sua casa brilhar? Aproveite a internet Claro Fibra A maior estabilidade do Brasil comprovada pela Speed Test Ligue para 439-8835-3300 trinta e cinco trinta e cinco e tenha trezentos e cinquenta mega por noventa e nove noventa e nove no combo com telefone fixo incluso Vem pra Claro agora mesmo Com a Claro a casa brilha Consulte condições de aquisição em Gambé Avenida Inglaterra mil e cinquenta e cinco cento WhatsApp quarenta e três nove oitenta e oito trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco Meu nome é Vera hoje eu estou aqui no Unidef que eu fiz tratamento aqui terapia que é um lugar muito bom hoje eu estou aqui para pedir uma doação para que todo mundo para a gente possa continuar Eu sou Sebastião e eu faço parte da Unidef e eu peço ajuda de todo o pessoal que possa ajudar a Unidef para não fechar as portas e nós estamos precisando muito de ajuda de vocês Passa um Pix de qualquer valor sete oito três um cinco nove nove um zero 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 um nove nove A Unidef agradece Quando a chuva descer A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira às quatorze horas Programa Princípio da Sabedoria Com Nilson Barbosa Músicas Mensagens Orações Informações Interatividade e a sua participação pelo fone Três um cinco quatro dezessete setenta e um Ó Senhor te louvarei Essa é a Rádio Cidade AM setecentos e setenta Cidade Cláudio Freitas está apresentando o programa Bom Dia Cidade Ok, muito bem agora já são onze horas mais nove minutos onze e nove é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade afiliada a Rede Bandeirantes Vamos lá então, Rijan tem alguém na ponta da linha? É o Jefinho? Jefferson, diretor da cultura tá com uma ação hoje lá no Jardim Silvino e veio trazer pra gente as informações Bom dia Jefferson Bom dia Rejane Bom dia Cláudio Bom dia André Passarim Bom dia a todos os ouvintes da Rede Bandeirantes de Rádio e da Rádio Cidade estamos aqui à disposição Jefferson, vocês estão com uma ação hoje aí no Jardim Silvino Mãos que ajudam é isso mesmo? Isso mesmo Mãos que ajudam a fortalecer a comunidade Em todo o Brasil hoje o Mãos que ajuda tá fazendo uma ação e aqui em Cambé não seria diferente nós estamos com um Mãos que ajuda fortalecendo a comunidade aqui no Jardim Silvino na rua Antônio Dias Adorno 498 na Capela da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias com atividade pra toda a comunidade serviço de saúde como saúde bocal câncer também temos o colhimento do CO preventivo para as mulheres temos mais de 200 vagas de emprego disponível cama elástica futebol mesa de ping pong algodão doce pipoca tudo aquilo que a comunidade precisa pra ter um dia gostoso um dia que possa te divertir né para as crianças temos curso de cerâmica pintura desenho atividade artística teremos balé danças urbanas teremos muitas atrações culturais hoje é a disposição e convidando a comunidade uma das coisas muito muito legais eu até postei no Instagram essa semana falando que também tem cursos rápidos né inclusive de automaquiagem é isso mesmo isso tá rolando lá dentro uma primeira turma né daqui a pouco começa a segunda turma as mulheres estão aprendendo técnicas milagrosas para ficarem lindas no dia a dia né quais mais cursos que tem rápidos nós temos cerâmica brinquedoteca desenho e pintura nós temos armazenamento são técnicas de armazenamento onde você pode guardar um arroz por exemplo por quatro anos entendeu então nós temos alimentos que até duram quinze anos então assim às vezes a pessoa fala pra que eu vou guardar um alimento desse não sabe né aqui não acontece catástrofe nem tem guerra mas você pode ficar desempregado por um período e quando você tinha condições você comprou e agora você usa enquanto você não tem renda né o Jefferson uma das coisas também bem legais é que a secretaria de trabalho também está aí presente além das vagas eles também estão dando outras orientações né Jefferson Isso orientações sobre empreendedorismo orientações sobre como montar o currículo fazer uma entrevista né sem falar das vagas de emprego nós estamos com empresas aqui que estão dando fazendo entrevista aqui mesmo eu já vi gente que chegou aqui desempregado e já saiu com a oportunidade de emprego ou seja já vai ter um dia segunda-feira Ô Jefferson bom dia meu amigo você está bom? Bom dia tudo bem? Eu conheço bem onde você está daqui a pouquinho eu vou passar aí comer uma pipoca conversar um pouquinho com você te dar um abraço e a região do Novo Bandeirante Silvino agradece quando tem esses tipos de eventos aí viu? Muito legal com as mãos que ajudam eu sei que você pensou com carinho de levar para essa região porque essa região realmente sempre é carente dessas ações então parabéns pelo trabalho de vocês aí meu irmão e daqui a pouco eu estou aí viu? Que legal convite a galera mesmo Ô Jefferson fala um horário para a gente de que horário é que horário nós vamos ficar aqui até as 13 horas tá? Então vai dar tempo de eu passar com o meu pipoca com você aí Mais algum detalhe Jefferson que você quer deixar para os nossos ouvintes? Acho que eu já falei tudo e o evento não é nosso é da comunidade então a comunidade sinta-se bem-vinda tá? Está cheio aqui e tem espaço para mais gente muito obrigado pela Oh Jefferson só um minutinho Jefferson só um minutinho esse projeto aí Mãos que Ajudam qual é o objetivo dessa ação social na comunidade do Silvino hoje aí? Olha o Mãos que Ajuda ele é um grupo um programa de ajuda humanitária nós nós não fazemos atendimentos pontuais né? Mas nós fazemos atendimento a comunidade é um projeto de serviço o que nós temos é mão de obra então nós fazemos parcerias para poder atender toda a comunidade carente Ok muito bem muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade Jefferson tudo de bom para você aí Muito obrigado tudo de bom para vocês e obrigado pelo espaço que vocês sempre dão para uma boa casa Ok são 11 horas mais 14 minutos 11 e 14 é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade afiliada a Rede Bandeirantes vocês tem informações? Nilson nós temos aí o Silvio o Silvio Rodrigues ele já está na Pondalinha ele que está andando pela cidade de Cambé trazendo todas as informações atualizadas tudo que vai acontecendo o Silvio o Silvio Rodrigues vai trazendo as informações aqui para o nosso Bom Dia Cidade são 11 horas mais 15 minutos enquanto o Nilson conecta o Silvio Rodrigues aqui na programação a gente vai falar aqui do restaurante Casa Verde lá você encontra refeições prato feito Marmitex ali na rua Belo Horizonte 1718 aqui no centro da cidade de Cambé o telefone é o 3035 6977 991336946 é o telefone lá do do restaurante Casa Verde é lá do portal Cambé acho que deve estar por aí né já está no ponto ele já está na ponta da linha conosco alô Silvio Rodrigues seja bem-vindo bom dia bom dia ouvintes do programa Bom Dia Cidade eu sou Silvio Rodrigues e vou falar um pouco mais do que aconteceu aqui em Cambé essa semana um grave acidente entre dois caminhões e uma caminhonete deixou três pessoas feridas aqui na cidade de Cambé o acidente aconteceu na BR-369 no trecho próximo ao centro de distribuição do grupo Mufato na última quarta-feira dia 24 segundo o corpo de bombeiro três pessoas ficaram feridas entre elas uma pessoa presa nas ferragens o acidente mobilizou a Polícia Federal Equipe Médica do SAMU SEAT e Corpo de Bombeiros de Cambé e Rolândia os feridos foram encaminhados para o Hospital Evangelico Londrina e também para Santa Casa de Cambé um homem com veículo furtado é morto em confronto com a Polícia Militar aqui de Cambé um homem de 31 anos morreu durante um confronto armado com policiais militares da Rotam no início da madrugada desta quarta-feira dia 24 por volta da meia-noite na rodovia Melo Peixoto próximo à entrada da Avenida Brasil em Cambé após informações do serviço reservado que é o serviço de inteligência da Polícia Militar a P2 a equipe da Rotam iniciou um apoio de patrulhamento para localizar a caminhoneta uma Toyota Hilux de cor branca que era produto de furto de um estabelecimento comercial aqui na cidade vizinha de Londrina estaria transitando pela PR-445 em direção à cidade de Cambé já na BR-369 o veículo foi visualizado pela equipe e ao perceber a presença dos policiais e dos policiais o condutor acabou empreendendo fuga em alta velocidade e parou somente próximo à empresa Seara ao desembarcar da caminhonete de Eferson Silva Medeiros estava com uma arma de fogo em punho e no momento que apontou o revólver calibre 38 em direção aos policiais os mesmos para repelir a injusta e iminente agressão efetuaram disparos atingindo os suspeitos os socorristos sociais foram acionados mas chegando ao local ele já encontrava-se em óbito o corpo de Eferson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina o revólver e o veículo apreendido foram entregues na delegacia da Polícia Civil de Cambé para os procedimentos adequados o clube atlético Cambé joga nesse domingo contra o Nacional de Rolândia o mando de campo é do Cambé mas o estádio José Garbellini ainda não foi liberado pela Polícia Militar por esse motivo o CAC vai jogar na cidade de Araponga no Estádio dos Pássaros às 15h30 esse é o segundo jogo do CAC na primeira rodada o Galinho da Comarca empatou com o Paranavaí fora de casa na noite dessa sexta-feira o Londrina venceu o Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série B o jogo foi em Brusque o Londrina jogou fora de casa e trouxe mais três pontos na bagagem após o gol do primeiro tempo de Douglas Coutinho o Londrina ficou apenas com dez jogadores já no início do segundo tempo quando João Paulo acabou sendo expulso então apareceu o grande nome da partida o goleiro do Londrina Matheus Nogueira como eu já disse antes em outra matéria se tivesse cartola na Série B Matheus Nogueira seria o grande pontuador de Londrina com isso Londrina soma 38 pontos está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B apenas quatro pontos do Vasco que é o quarto colocado que está atualmente conseguindo acesso para a Série A vamos torcer aí tanto pelo Londrina quanto pelo nosso Galinho da Comarca essas foram notícias da semana eu sou Silvio Rodrigues do Portal Cambé para o programa Bom Dia Cidade Ok, muito bem agora já são onze horas mais dezenove minutos onze e dezenove obrigado Silvio Rodrigues pelas informações aqui no nosso Bom Dia Cidade sempre ele atento sempre pelas ruas da cidade trazendo as informações aqui na programação são onze horas mais dezenove minutos a gente está aguardando aí o candidato a deputada reeleição estadual aqui o Boca Aberta Júnior que até agora não compareceu né o horário confirmado foi às onze e vinte mas até agora não compareceu vamos aguardar mais um pouco são onze e dezenove Claudio, quero trazer uma informação que essa semana movimentou aí a cidade aí a cidade sempre traz algumas coisas inusitadas né essa semana foi dois cachorros foram atacados por uma supostamente uma onça parda a região da Prata ali então as pessoas ali estão meio assustadas em relação a isso que os cachorros faz parte de uma propriedade rural que está ali e são cachorros que cuidam dessa propriedade que ficam ali fazendo aquele trabalho de cão de guarda mesmo né e aí dentro daquelas dessas andanças do cachorro ali um cachorro voltou bem bem machucado e como os donos foram observarem sair no cachorro parecia uma mordida de uma onça então o pessoal ficou meio preocupado com relação a isso então o pessoal falou que alguns moradores que foram ali procurados pelas pelas algumas bases de imprensa aí alguns imprensa tiveram procurando o local eles alegaram que essa onça já faz tempo que circula pelo espaço da região do Prato ali então o pessoal também assustado com relação a isso e os cachorros realmente foram bem foram os valentes na verdade que acabaram não morrendo com esse ataque dessa onça parda ali inclusive também olha pra você ver como foi essa semana até acompanhei outra emissora de TV aí falando sobre essa questão e aí no mesmo dia foi encontrada uma cobra sucuri ali no canteiro do Arthur Thomas já estava morta mas assim uma cobra de mais ou menos aproximadamente uns dois metros de comprimento foi encontrada a morte ali no canteiro aí algumas pessoas estavam falando sobre isso olha que semana os animais estão soltos pela cidade mas cobra sucuri tem bastante em Cambé viu André andando pelas ruas com certeza aí já não sei vivas ainda mas tem uns bichos andando aí viu gente fiquem ligados a brincadeira à parte mas fiquem ligados que vocês podem se juntar com a onça com a cobra alguma coisa nesse sentido enquanto não pegar essa onça lá da prata não vou descer porque eslado lá não cuidado você que gosta de muito encarreador o Nilson sempre está descendo porque eslado lá cuidado Nilson com a onça agora são 11 horas mais 22 minutos 11 e 22 estou falando aqui da clínica médica atende já lá você encontra atendimentos médicos especializados para cuidar da sua saúde e de sua família na qualidade na velocidade que você merece além das consultas a clínica médica atende já oferece também exames aí para imagens mais de 20 médicos cada um na sua especialidade lembrando que tem pacotes especiais aí para você que vai fazer aquele check-up falando que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade tem descontos especiais Rua Esperança Rua Esperança não Rua França 538 no centro da cidade de Cambé o telefone é o 30351635 WhatsApp 999180210 é o telefone lá da clínica médica atende já são 11 e 22 eu quero trazer eu quero trazer não uma informação mas uma notícia assim muito boa para a cidade de Cambé que as lojas do filtro Europa está no centro de Cambé está ali para atender a nossa população é só você procurar a Viviane fica ali na Avenida Inglaterra 511 filtros Europa e você falando o que ouviu aqui da nossa rádio você terá 10% de desconto na troca do seu filtro Claudio ok legal né são 11 horas mais 23 minutos deixa eu falar do Gordo Autopeças peças aí para o seu carro e acessórios em geral com especialidade em todas as marcas nacionais importada a loja é completa e lá você encontra várias marcas de bateria várias marcas de óleos de todas as qualidades carlotas, tapete, volantes capas de bancos lá você encontra também o limpadores Gordo Autopeças conta aí com uma autoelétrica no fundo da loja a sua inteira disposição fica ali na rua Belo Horizonte número 81 aqui na cidade de Cambé telefone 3254 8721 é o telefone Lado Gordo Autopeças são 11h23 Claudio a gente anunciou aqui no comecinho do programa sobre o pessoal está mandando mensagem aqui para a gente para a gente dar uma ver se a gente consegue fazer contato com o pessoal da escritura de esportes também que teve algumas pessoas que não conseguiram encaminhar as fichas lá de inscrição eles estão perguntando então se o pessoal alguém da escritaria de esportes estiver acompanhando o programa aí trazer algumas informações para a gente que ontem não conseguiram mandar pelo link que tem aí da escritaria de esportes não conseguiram acompanhar não conseguiram mandar essa ficha de inscrição se há uma possibilidade aí de eles mandarem o nome do time já está lá feito mas eles falaram que não conseguiram mandar a ficha com a inscrição dos atletas então os pessoal da escritaria de esportes estão acompanhando aí se eles puderem dar alguma devolutiva para nós em relação a isso e falar que como a gente falou encerrou outras inscrições campeonato previsto para começar dia 4 bastante equipes aí procurando a gente então vale só só esse motivo de informação mesmo trazer essa informação que o pessoal está perguntando aqui acho que a Regina tem o contato com o pessoal da escritaria de esportes e se eles conseguem até falar uma palavrinha aqui alguma coisa nesse sentido são 11 horas mais 24 minutos 11h24 autoposto Inglaterra agora mudou né autoposto NSA na hora de abastecer seu veículo vá direto ao posto NSA ou mais central da cidade no posto NSA você encontra a melhor equipe de frentista treinados para lhe oferecer um bom atendimento confiável produtos de procedência segura e confiável produtos de procedência segura e confiável como eu já venho falando ou lembrando também que é o mais é o mais central da cidade autoposto NSA na avenida Inglaterra 1280 no centro da cidade de Cambé telefone 3259 2453 lá com o Alex alô Alex aquele abraço obrigado pelo carinho da sintonia vamos lá então sabe aquela reforma que há muito tempo você gostaria de fazer então agora ficou muito mais fácil reformar ampliar construir venha para o depósito e madeireira para na outro lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais para construção com qualidade e o menor preço da cidade depósito e madeireira para na auto na avenida Brasil 741 no centro da cidade de Cambé telefone 3254 1122 é o telefone lá do depósito e madeireira para na auto são 11 horas mais 26 minutos a nossa diretora já está indo embora está indo embora estamos confirmando aqui alguns compromissos para segunda-feira que pena que você não pode ir Cláudio reunião segunda-feira com a Cris vocês são muito ruim em vez de agendar para um outro data um outro dia na segunda eu tenho compromisso segunda é dia de trabalho dia de reunião então por isso que eu vou estar no trabalho por isso isso então por isso que eu vou estar no trabalho segunda-feira são 11h26 essa semana o que mais se fala nas redes sociais é sobre política sobre essa briga que inclusive João Pavinato já falou um pouquinho para a gente de Lula de Bolsonaro o que vocês acham meninos o que está isso a gente não pode nem comentar sobre isso na rua né Cláudio que a briga é grande a gente não pode ficar muito falando que o negócio pega André a Regiane saiu bem agora escorregou bem bom eu vou falar a gente acompanhou a gente não precisa falar o nome da emissora mas começou igual nós estamos fazendo aqui uma roda de perguntas e uma de entrevista com alguns candidatos mas aí a nível federal a nível de presidencial eu acredito que começou de uma forma bem quente bem acalorada com o candidato Bolsonaro depois passou para o Ciro depois passou agora pelo Lula também então acho que foi muito acalorado realmente tem as pessoas falam assim que política religião e futebol não se discute mas são as três coisas que a gente mais se discute no dia a dia tem que se discutir com respeito desde que respeite a opinião do outro o negócio está meio aflorado o que deu de memes aí nas redes sociais falando de um candidato de outro candidato falando sobre as entrevistas que aconteceu na televisão teve uns candidatos que eles pegaram mais pesados outros não teriam que ser uma linha só ali acho que teve alguém que foi privilegiado então a discussão é isso justamente mas eu acredito que enquanto a gente falou bastante sobre isso aqui no programa falou da reeleção da democracia da importância de dizer democracia até o doutor Nilson teve passando aqui que ela falou sobre isso que fique só no âmbito da eleição e as pessoas não transpõem que não leve isso para o coração exatamente para o pessoal mas assim mas já está sendo legal porque a política como se dizia assim a campanha começou já começou está na rua todo mundo aí movimentando a cidade já começa a ver as pessoas coloridas na rua com bandeira com faixas eu gosto desse clima eu gosto eu gosto desse momento acho que é um momento legal que a gente precisa viver de uma forma legal democrática cada um opina para o lado que tem o seu direito de votar aqui ele pede voto para o seu candidato que acha que é interessante outro peça para o outro e assim vamos indo e a eleição é isso eu adoro esse momento eleitoral eu acho que é muito legal a gente viver isso aqui no nosso país espero que seja realmente como nós falamos somente no âmbito de eleição e se pare por ali acabou a eleição segue a amizade vamos embora é o único problema que a gente fica um pouco meio triste é a verba muito dinheiro para determinados partidos você sabe que o Brasil passa por alguma dificuldade pós pandemia e a gente fica triste em virtude dessa parte passarinho em região com certeza até no horário político que começou essa semana cada um já começa com algumas diferenças tem uns que tem um pouquinho mais de espaço um pouquinho mais de tempo de liberdade para falar o que precisa outros não e assim vai mas aí como o próprio doutor Nilson falou que é engraçado porque eles mesmo que criam as leis eles criam essas brechas dentro da lei para eles poderem fazer dessa forma então dá para entender o que é sim primordial o mais interessante é que a população busque saber mesmo quem são os candidatos busquem ouvir os candidatos nós estamos aqui com as portas abertas da rádio para isso para que a população saiba mesmo vote com consciência e saiba em quem está votando só mais um detalhe Cláudio que olha que legal nós tivemos aí ao longo antes mesmo de começar a eleição a gente recebeu a Luísa aqui na pré-campanha dela depois nós tivemos o Tiago Amaral e hoje tivemos o João Pavinato olha o nível de candidatos que nós estamos aqui na nossa região se você não estou fazendo médio para nenhum tipo de candidato estou falando assim até porque nós vamos receber todos os outros recebemos a Luísa recebemos o Tiago semana que vem quem vem Cláudio está agendado para o vermelho vermelho e para o Jorge Teodoro então é para você ver então a gente está e eles falaram muito bem isso o prefeito falou muito bem isso e eu vou falar pessoal eu costumo dizer que eu não costumo ficar em cima do muro com algumas observações minhas não manifesto o movimento para nenhum tipo de candidato mas assim uma coisa que eu acho importante o nível dos candidatos que passaram aqui que fazem parte dessa região nossa no qual nós estamos inseridos eu acho que sem sombra de dúvidas são os melhores candidatos que nós vamos ter para essa região então assim não é fazendo apologia a nenhum tipo nem pelo candidato A ou B mas sim para a gente realmente olhe para os candidatos que são da nossa região e que a gente possa mostrar para a população quem são os candidatos quais as propostas e votar inconsciente certeza e mais consciente está o povo aqui do Norte do Paraná eu acho que essa eleição desse ano agora acho que muitos candidatos de fora de outros lá de Curitiba lá de Cascavel Fasguaçu vai ser eles vão pegar poucos votos aqui no Norte o pessoal aqui a população daqui do Norte do Paraná vai dar prioridade para os candidatos daqui da cidade daqui da região eu imagino que seja isso e a gente não pode como falei assim eu ia falando sobre isso de não ficar em cima do muro a gente nós temos um programa aqui na rádio que a gente abrange que a maior parte dos nossos ouvintes é de Cambé então a gente tem que falar daqueles que estão aqui próximo mesmo da gente não tem como a gente falar de um candidato que faz voto lá que é de Foz do Iguaçu que é de Curitiba nós temos que falar dos nossos candidatos então são pessoas que a gente consegue estar encontrando aqui facilmente até para quando chega uma demanda a gente possa levar eles e eles talvez dão uma resposta para a gente para a nossa comunidade para a nossa cidade no qual a gente está inserido até porque por exemplo um candidato lá de Cascavel se ele se vem uma emenda lá para a cidade dele no caso se vem uma emenda ele vai dar prioridade para a cidade dele o que sobrar aí sim ele envia para outras regiões outras cidades perfeitamente então por isso que é o importante a gente eleger candidatos aqui da nossa região Norte do Paraná não estou falando só de Cambé falando aqui do Norte do Paraná Londrina essa região toda aqui né então acho que a prioridade é os candidatos daqui da região ó e hoje só brincando um pouquinho ó o Claudio veio com a camisa me deu uma homenagem um pássaro desenhado ó nós recebemos aqui quero agradecer a atenção sempre pelo pessoal da Secretaria do Esporte a Thelma que é secretária me respondeu aqui André sobre a questão das inscrições ela disse que não foi reportado nada a secretaria nenhum problema no sistema lá de inscrições inclusive a secretaria estava recebendo pessoalmente também pelo WhatsApp da secretaria as inscrições então não não teve nenhum problema e foram encerradas ontem mesmo as inscrições ela confirmou com toda a equipe deu tudo certo não aconteceu problema nenhum já perguntar pra ela quantas equipes deu participação pergunto quantas equipes mas eu quero agradecer aqui a atenção toda a dedicação e o carinho sempre das secretarias com a nossa rádio com a nossa equipe André com certeza até o Molar o Mazola o pessoal tem de prontidão sempre nos atendido respondido bastante informações e como a gente falou a gente tem bastante bastante ligação com o pessoal do esporte da nossa cidade e sempre aqui sempre enalteço o trabalho que a Secretaria do Esporte faz em nossa cidade então que continue assim é só uma dúvida é que a gente as pessoas mandam algumas coisas aqui a gente tem que perguntar até pra gente poder saber porque eles estão mal informados também e as outras pessoas acabam achando que não está acontecendo o trabalho da forma correta ela confirmou que pra nós foram 12 equipes inscritas olha que bacana legal bastante gente participando né André a previsão era de 20 mas com 12 acho que ficou legal assim não ficou ruim não ficou bacana né então não tivemos nenhum problema ali com o sistema da Secretaria do Esporte as inscrições realmente se encerraram ontem achei bacana ela dizer que também receberam pessoalmente pelo WhatsApp da Secretaria então como sempre é um trabalho muito bem feito né André sim sim com certeza ela está falando aqui também congresso técnico na terça às 19h na Secretaria do Esporte olha que bacana eu não sei muito bem do que está se tratando tudo isso André você está aí por dentro mas ela está pedindo para passar o congresso técnico na terça-feira às 7h às 19h da noite na Secretaria do Esporte sim o congresso técnico é importante ali é que realmente regulamenta o campeonato que oficializa o início do campeonato então é importante as pessoas que estão com a equipe participando está participando do congresso técnico e até uma oportunidade do pessoal conhecer a Secretaria do Esporte também aqueles que talvez não tem muito acesso ali à sede da Secretaria do Esporte então é muito legal é muito prazeroso quando a gente tem esse tipo de de situações ali como o congresso técnico para ser feito na Secretaria do Esporte Ok, muito bem são 11 horas mais 35 minutos enquanto isso aí já que o candidato pelo jeito não vai vir mesmo aí é uma falta de respeito porque agenda logo no começo da semana para que os assessores coloca tudo certinho está tomando espaço de um outro candidato mas fazer o que? isso acontece a gente também não sabe o que aconteceu vai que furou o pneu vai que deu uma dor de barriga mas temos um whatsapp eu estou ligando e ninguém responde ninguém responde quem era para comparecer aqui era o deputado estadual Boca Aberta Júnior só que até agora não compareceu mas fazer o que? a gente vai tocando o programa daqui mesmo vamos esperar que ele se manifesta perdeu a oportunidade perdeu a oportunidade de falar com seus eleitores então eu não vou perder a oportunidade vou falar da minha sardinha Rejane Pérez Produtos Naturais sigam minhas redes sociais que lá nós temos várias dicas várias promoções Rejane Pérez o underline vou deixar aqui meu whatsapp 96719261 você que estiver nos ouvindo e falar sempre que ouviu pela rádio eu mando um brinde dou um desconto e lembrando dentro de Cambé nós não cobramos taxa de entrega e essa semana vai sair lá no meu Instagram um videozinho aí falando sobre sequelas deixadas aí pelo Covid como identificar como tratar isso nós temos o nosso queridinho da Z que é o Gingobiloba que ajuda nessa sequela que uma das maiores e mais importante que é a falta a perca de memória tá? então nós vamos falar sobre isso lá no meu Instagram essa semana Rejane Pérez Produtos Naturais tudo pra uma vida saudável fala que ouviu aqui na nossa rádio que eu te dou um desconto e ainda te envio um brinde nove nove meia sete um nove dois meia um Cláudio ok muito bem são onze horas mais trinta e sete minutos enquanto isso o Nilson prepara aquela propaganda da quero quero né que hoje tem que bombar tá Nilson são onze horas mais trinta e sete minutos deixa eu falar aqui do Gordo Autopeças peças aí para o seu carro e acessórios em geral com especialidade em todas as marcas nacionais importadas a loja é completa e lá você encontra várias marcas de bateria várias marcas de óleo de toda qualidade carlotas, tapete, volantes, capas de bancos limpadores, Gordo Autopeças conta aí com uma autoelétrica no fundo da loja sua inteira disposição fica ali na Avenida Belo Horizonte número oitenta e um aqui na cidade de Cambé telefone três, dois, cinco, quatro, oito, sete, vinte e um é o telefone lá do Gordo Autopeças são onze e trinta e oito atenção tem sabadaço no mega aniversário lojas quero quero tudo em construção enetro, móveis e decoração em doze vezes sem juros porcelanatos polidos classe A a partir de cinquenta e nove e novento metro quadrado Samsung Galaxy A13 só mil trezentos e noventa e oito em doze vezes sem juros conjunto box casal Herbal Palmolas só mil e noventa e oito em doze vezes sem juros é toda loja em doze vezes sem juros vem pro mega aniversário lojas quero quero bom dia cidade você vai construir ou reformar então vem para o depósito Nova Danzig a loja mais completa da cidade do piso ao teto areia, cimento, cal, pedra uma variedade de pisos e porcelanato com o menor preço da região qualidade e agilidade no atendimento com rapidez na entrega faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções depósito de material para construção em geral depósito Nova Danzig avenida Bernardino de Campos quinze jardim São Paulo em Cambé telefone quarenta e três trinta e um cinquenta e quatro trinta e trinta atende já clínica médica de Cambé clínica médica especializada em consultas e exames médicos com atendimento de qualidade para todos pagando apenas pelo que usa a atende já clínica médica de Cambé oferece atendimento em mais de dezoito especialidades com acesso a serviços médicos exames laboratoriais e de imagem com profissionais capacitados consultórios próprios e climatizado os atendimentos são aqui mesmo não é encaminhamento a clínica atende já fica na rua França quinhentos e trinta e oito bem no centro de Cambé telefone trinta trinta e cinco dezesseis trinta e cinco ou pode chamar no WhatsApp nove 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 dezoito zero dois dez atende já Cambé consultas e exames ao alcance de todos Cláudio Freitas está apresentando o programa Bom Dia Cidade Ok muito bem agora já são onze horas mais quarenta minutos onze e quarenta o Matheus lá da Muniques Auto Center está na ponta da linha pra falar das promoções da semana Matheus é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade seja bem-vindo bom dia Bom dia meu querido tudo bem com vocês aí pessoal de Cambé região queria estar trazendo pra vocês aqui uma super oferta tá pneus é no aro treze tem aí a partir de duzentos e trinta e nove reais não vou focar muito em pneu hoje né vamos falar mais sobre alguns serviços que a gente faz aqui na loja também o pessoal está meio desatualizado está achando que é só pneu aqui na Muniques Auto Center a gente faz também troca de óleo correia dentada cara sistema de freio suspensão com o melhor preço do Brasil tá a Muniques Auto Center é uma das maiores redes que é a que mais cresce no Brasil então temos um preço diferenciado tem que ir pela rádio tem que ir falando que vem pela rádio eu vou dar um descontinho lá parcelando tudo e até todos os dias no cartão sem juros tá bom e conto com a presença de todos aqui ô Matheus qual que é o endereço aí da Muniques Auto Center só que só para os ouvintes as pessoas que estão vindo neste momento o nosso programa saber o endereço certinho o local e que tipo de serviço que a Muniques Auto Center presta aí também mão de obra manutenção tudo isso e muito mais né Matheus sim a gente está localizado aqui na Avenida Roberto Conceição 153 em Cambé tá estamos localizados aqui próximo àquele estacionamento pro tio dos ônibus que tem aqui no Sinaleiro ali quem conhece a região sabe onde que é estamos localizados aqui do lado direito antes do sistema fazemos todo tipo de serviço aí parte de suspensão troca de óleo alinhamento balanceamento fazemos toda essa parte aí mecânica do seu carro costumo dizer que aqui a gente a gente é considerado como o médico do carro né então a gente está fazendo uma revisão aquelas revisões de contacionária cada 50 mil km né cada 100 mil km a gente faz também beleza e você falou dos pneus por exemplo a pessoa quer trocar os pneus ali meia vida mas ele vai viajar quer colocar novo essa carcaça vocês usam pra outra coisa no caso se o cliente quiser deixar aí na loja essa carcaça cara a gente trabalha com um procedimento de descarte correto tá então assim eu não posso trocar um pneu do cliente e pegar e jogar a carcaça dele em qualquer lugar né eu posso dar até um descontinho pra ele aí se a carcaça dele ainda estiver bacana dou um descontinho pra ele e tal mas eu tenho o descarte correto que é existe uma lei né que a gente não pode estar prejudicando o meio ambiente também então a carcaça se deixa na loja e a gente faz o descarte correndo dentro hoje os pneus mais baratos da Muniques quanto custa hoje? eu tenho pneu novo aqui com 5 anos de garantia no aro 13 a partir de R$ 229 tá no aro 14 eu vou ter a partir de R$ 299 esse valor gente lembrando que é pra pneus trocados aqui em loja a base de troca na carcaça usada que vocês têm tá e uma coisa que é bastante bacana deixar o lembrete aí é que é necessário fazer o alinhamento e o balanceamento na loja pra eu poder dar os 5 anos de garantia e aí é um serviço bem bacana todo o serviço que a gente faz fora o pneu tem um ano de garantia pela loja e a gente precisa estar sempre atendendo da melhor maneira possível o cliente qual que é os horários de atendimento aí na Muniques Auto Center? o horário de atendimento aqui eu costumo dizer que eu não tenho muito horário pra fechar eu tenho horário pra chegar eu abro a loja sete e meia da manhã a loja tá aberta e até as dezoito horas mas chegando aqui na loja dezoito horas eu confirmo pra você o seu carro não vai embora sem fazer o serviço se a pessoa ficar com problema na estrada talvez dentro da cidade aí o carro dar algum problema vocês tem algum socorro alguma coisa pra socorrer esse cliente? tem um socorro pode entrar em contato no nosso telefone que é o quarenta e quatro nove oito oito vinte e três trinta e três vinte e três entre em contato com a gente ou desloca um guincho alguma coisa pra tá fazendo socorro também hoje sabadão a loja vai ficar aberta até que hora? sabadão tava previsto até o meio dia mas a gente tá com bastante movimento aqui graças a Deus vamos dar uma esticada até uma hora eu acho que a gente tá aqui ok vamos só repetir aqui o endereço aqui pra finalizar o nosso bate-papo vamos sim avenida Roberto Conceição número um cinco três telefone telefone quarenta e três nove oito oito vinte e três trinta e três vinte e três ok muito obrigado Matheus pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade sábado que vem você volta de novo né? com certeza meu querido eu que agradeço vocês aí um bom resto de final de semana tá? Deus abençoe a vida de cada um aí obrigado e esse foi o Matheus lá da Munique Zalto Center ali na Avenida Roberto Conceição cento e cinquenta e três aqui na cidade de Cambéu telefone lá é o três três dezesseis sete nove zero sete ou nove oito 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 vinte e três 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 vinte e três é o telefone lá da Munique Zalto Center são onze horas mais quarenta e cinco minutos onze quarenta e cinco vamos lá Cláudio vamos falar um pouquinho realmente a gente tava aguardando não chegou mesmo o candidato vamos seguir o programa aqui falar um pouquinho mais também vamos falar sobre essa questão política nós estamos comentando agora há pouco mesmo sobre isso dessas eleições e a gente tava a gente tava até olhando aqui dentro da dos sites aqui de alguns sites que ficam aqui próximo da cidade e o pessoal falando de alguns candidatos que são aqui na região como a gente falou tem candidatos que até a gente tem o Jorge Teodoro pra passar por aqui também tem o o Vermelho então tem alguns outros que vão estar passando o Vermelho também é a primeira vez que é candidato também né primeira vez então tem o Vermelho vai passar por aqui também e tem outros candidatos também que são mais próximos daqui também eu acho que o cobra também que acaba acaba tendo um trabalho aqui também é importante lembrar André pros nossos ouvintes que qualquer dúvida pergunta sobre os candidatos nosso whatsapp está disponível whatsapp da rádio 31541771 você que tá aí nos ouvindo quer mandar pergunta pro candidato que tá sendo entrevistado por favor fiquem à vontade nos chame faça sua pergunta tire sua dúvida que isso é muito importante né Cláudio ok muito importante né até porque estamos aí na campanha eleitoral né que é bem curtinho né que nem coice de porco né que nem os antigos falam né bem curtinho né antigamente você lembra que antigamente era 3 meses 3 meses de campanha aquela 2 meses era só de campanha eleitoral na televisão o pessoal não aguentava mais e segundo o que a gente tem visto aí cada vez mais vai diminuir né o período de campanha vai ficando menor com o tempo mas é diminui diminui aí o período da campanha eleitoral mas aumenta a verba o Cláudio hoje pegou na verba não é tô dignado tá indignado com a verba certos candidatos aí que pegam muito dinheiro rapaz muito mesmo poderíamos marcar com o doutor Nilson novamente pra falar um pouquinho sobre isso sim com certeza agora são 11 horas mais 47 minutos está por ali o seu João lá do Jardim Tupi a dona Clemência também não perde o nosso programa a Nersia Maria Nersia também dona encrenca tá por aqui nos estúdios dona encrenca olha só cê tá vendo isso ô Cláudio eu vou mandar um beijo pro pessoal que tá interagindo com a gente lá no no Facebook ao vivo é com a gente aqui pela rádio a Cleusa Flauzino tá lá desde o comecinho do programa Oriel Dias de Oliveira é o Diego Salles mandando um bom dia desejando uma ótima programação a Maria Nersia eu sou assim apaixonada pelos comentários dela olha só bom dia Cláudio Rejane Passarinho bom dia a todos que fazem parte desse maravilhoso programa parabéns e parabéns programa sensacional e show sempre olha que delícia eu amo ler os comentários dela um beijo querida muito obrigada onze horas mais quarenta e oito minutos onze e quarenta e oito é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade afiliada Rede Bandeirante hoje a Rejane que vai pagar o nosso almoço então hoje nós vamos almoçar lá no restaurante Casa Verde quem é Rejane quem é Rejane aqui tá do meu lado ah entendi lá hoje nós vamos almoçar lá hoje vai ter feijoada tem peixe frito hoje tem bistequinha de porco lá no restaurante Casa Verde ali na rua Belo Horizonte mil setecentos e dezoito aqui no centro da cidade de Cambé refeições plato feito refrigerante lá com a dona Marilda lá do restaurante Casa Verde são onze horas mais quarenta e nove minutos Cláudio eu vou falar um pouquinho a gente como a gente ficou com um pouquinho de tempo aqui pra gente falar algumas coisas nosso Londrina chegou né ganhou ontem fora de casa né que legal e eu vou falar pra você então há quatro pontos aí do G4 eu comecei a sonhar hein Cláudio eu acredito que se der brecha pro Londrina eu acho que eu vou viver o melhor momento eu tive a gente também tem um programa de meio semanal aí de terça-feira juntamente com o Amarildo que sempre está acompanhando o nosso programa aqui também o debate esportivo lá a gente falou bastante lá são mais notícias realmente voltadas para o Londrina esporte clube e lá o pessoal falou sobre isso aí falou ó se o Londrina ganhar do Brusque lá ele entra realmente efetivamente pra brigar pelo G4 e com essa vitória lá ontem em Brusque lá com um a menos eu sei não e o Londrina está caminhando a passos largos pra poder brigar pelo G4 falando isso eu assisti um programa ao vivo aí essa semana falando sobre esporte e a camisa do Londrina não chegou viu quero deixar aqui ao vivo no ar que eu quero uma camisa do Londrina quem prometeu essa camisa do Londrina pra você? na verdade não prometeu é assim lá sorteia nesse programa que eu não vou falar quem participa sempre e toda vez eu comento lá que eu quero ganhar que eu preciso ganhar porque eu não tenho e nunca ganho só deixar aqui minha indignação tem alguns sorteios lá inclusive semana passada que a gente levou o nosso amigo Mazinho que esteve participando lá do programa também foi muito bacana a audiência foi muito boa o pessoal lá do Novo Bandeirante Sérgio Aperidão estava lá estava a gente acompanhando assim ficou um público muito legal da região do Novo Bandeirante acompanhando e os maiores ganhadores lá do sorteio foi o pessoal do Novo Bandeirante ganharam até inclusive meu cunhado ganhou lá no programa mas foi bacana ah, seu cunhado ah, entendi viu Claudio entendi eu só participo da parte esportiva do programa não, tranquilo foi muito bacana mas o pessoal fica o convite a gente pode falar aqui como lá a gente sai desse tempo da rádio o programa mais de punho de televisão então as terça-feira às 19h lá o programa debate esportivo juntamente com o Amarildo então você que está ouvindo aí tem um coração bom para eu não depender de sorteio e quiser me mandar uma camisa do Londrina porque eu não sou cunhada entendeu? então se quiser me mandar aí uma camisa do Londrina mas você nem torce para o Londrina você torce para o Palmeiras quem falou? nunca na vida toda vez que tem jogo do Londrina eu estou lá no estádio e lá no meu Instagram tem foto eu com a camisa do Londrina me falaram assim mas essa camisa do Londrina é emprestada eu posso provar eu não tenho a camisa do Londrina eu preciso por favor vamos providenciar uma camisa do Londrina para a região em breve passarinho vamos ver campanha feita no ar ao vivo é agora são 11h mais 51 minutos 11h51 deixa eu falar aqui da Imobiliária Condor uma nova experiência em alugar imóveis aluguel rápido sem fiadores sem comprovação de renda e sem burocracia 100% digital a Imobiliária Condor na Avenida Inglaterra 709 o telefone é o 3254-3424 whatsapp 99918-8602 é o telefone lá da Imobiliária Condor são 11h mais 52 minutos Cláudio eu quero deixar aqui nosso agradecimento Cláudio como tem feito como a repercussão do nosso programa onde tem chego todos os bairros Ana Rosa Santo Amaro José Fávaro São Francisco por onde eu passo fazendo as minhas entregas agora meu nome é a loira da rádio então eu quero deixar aqui o meu abraço a minha gratidão a nossa audiência assim tem bombado cheguei até num pagode essa semana o cantor olhou e falou a loira da rádio eu falei gente aonde tá chegando a rádio então assim a nossa audiência tá muito bacana e isso graças aos nossos ouvintes que tá sempre aí nos ouvindo acompanhando pelas redes sociais e pela rádio ao vivo Cláudio tá chique né meu beijo obrigada é ser loira não é fácil não gente tá vendo é reconhecimento a Regina está frequentando bastante esse pagode deixa abaixo esse negócio André tem que convidar o Nilson segunda-feira a reunião tá marcada tá marcada só aproveitar falando aproveitando falando de pagode aqui como eu falei pra você na terça-feira a gente na participação do programa lá tivemos alguns sorteios também até inclusive até falei cheguei a falar com o Marquinhos do Poder que é irmão do Rafinha que joga no São Paulo e hoje dia 27 às partidas 14 horas vai ter o Samba Londrina com bastante atrações lá ali no espaço Aruanã próximo ali ao tigo moinho de trigo ali acho que é moinho de trigo mesmo que fala ali moinho de trigo que fala ali no espaço Aruanã a partir das 14 horas então fica o convite aí pro pessoal também que quer está curtindo uma boa música curtindo o pagode como a Regina também falou que gosta do pagode aí também então dia 27 hoje a partir das 14 horas tem o pagode lá no Samba Londrina em comemoração os 27 anos de Samba Londrina então fica aí o convite pro pessoal que está ouvindo também que queira participar e já vamos mandar aqui pro Marquinhos aqui se ele podia mandar uns convites aqui pra sorteio Poxa Marquinhos eu aqui vamos sortear divulgando aí e tal então a gente vai passar por lá hoje também dar uma prestigiada no evento então fica o convite aí pra ir e também aproveitando o Claudio não sei se você me permite rapidinho como a Regina falou o Paredão já esteve aqui participando do programa algumas vezes já esteve aqui falando tudo da competição amanhã o pessoal lá do Grêmio Esportivo Novo Bandeirantes do meu amigo Mazinho Toninho Zé Carlos o Nízio o próprio Gustavo amanhã vão estar disputando a semifinal da competição lá no Grêmio a partir das nove e meia é uma equipe que a gente faz parte desse grupo aí também então quero convidar o pessoal também que queira assistir um bom jogo amanhã o Grêmio Esportivo Novo Bandeirantes enfrenta a equipe do Paraíso então o jogo valendo vaga para a final da competição que se está aí prestes a finalizar essa competição então o pessoal aí do Novo Bandeirantes que está acompanhando de outras mediações aqui da cidade de Cambé possa ir lá acompanhar a equipe do Grêmio Esportivo Novo Bandeirantes enfrentando a equipe do Paraíso e eu como sempre falo eu faço parte dessa equipe do Grêmio Esportivo Novo Bandeirantes vou estar lá e vou estar torcendo e ajudando de alguma forma para que nossa equipe lá do Grêmio Esportivo Novo Bandeirantes saia com essa classificação para a final então quero deixar um abraço para eles aí e boa sorte tenho certeza que amanhã nós vamos fazer um grande jogo e vamos se classificar para a final da competição Muito bem são 11 horas mais 55 minutos lembrando que a gente tem que terminar o programa aqui faltando aí um minuto um minuto e pouquinho porque temos também horário eleitoral gratuito nos rádios e televisão então a gente tem aí uns dois minutos ainda para falar alguma coisa por aqui mas antes eu quero mandar um grande abraço aqui para o Oriel Dias o Oriel Dias não perde o nosso Bom Dia Cidade o Zé do Foguete também não perde o nosso Bom Dia Cidade o Zé do Foguete ali do Cambé Três ele que arruma geladeira arruma rádio arruma fogão arruma ferro arruma ventilador o Zé do Foguete sempre lá com o rádio ligado ouvindo o nosso Bom Dia Cidade e ele sempre fala Cláudio a voz da Regiane é muito linda será passarinho? que gracinha esse aí eu deixo para ele mesmo se eu falar eu não entro em casa mas eu deixo isso aí para os ouvintes que gracinha um beijo querido no caso recheia o programa então são onze horas mais cinquenta e seis minutos a dona encrenca está ali viu fica aí fazendo gracinha são onze horas mais cinquenta e seis minutos você fica vermelho Cláudio ela entende profissionalismo deixa eu falar aqui do Dia Mil lá da rua João de la Prie alô Dia Mil aquele abraço obrigado pelo carinho da sintonia o Sebastião lá da rua Santos o Marcílio lá da Tupinambás deixa eu ver por aqui o Júlio lá do Ana Rosa o Seu Lima o Álvaro Nunes também não perde a programação o Grilo também é ouvinte da programação é o João lá o João deixa eu ver por aqui o Seu João também sempre acompanhando a programação a Marilda lá do restaurante Casa Verde está lá com o radinho em cima da geladeira acompanhando também o nosso Bom Dia Cidade o Seu Antônio ali da rua Bacariz aquele abraço a todos vocês o Deacis a Regina o Seu Antônio a Terezinha todo mundo ligadinho na programação já falei do Zé do Foguete já falei aqui deixa eu falar do Toninho Donato também a dona das dores ali do Jardim Tupi aquele abraço a todos vocês obrigado pelo carinho da sintonia hora de dar tchau já hora de dar tchau nós temos horário eleitoral gratuito agora né Cláudio não conectou vamos conectar de novo do que que é isso hein vocês estão falando conectou Nilson agora são 11 horas mais 57 minutos deixa eu falar aqui também da clínica médica atende já lá você encontra atendimentos médicos especializados aí para cuidar da sua saúde e da sua família na qualidade na velocidade que você merece além das consultas a clínica médica atende já oferece também exames de imagem mais de 20 médicos cada um na sua especialidade lembrando que tem descontos especiais para você que vai fazer aquele check-up falando que é o 20 do nosso Bom Dia Cidade tem descontos especiais fica ali na rua França 538 no centro da cidade de Cambé o telefone é o 30351635 WhatsApp 99918 02010 é o telefone lá da clínica médica atende já são 11 horas mais 58 minutos 11h58 vamos vamos embora passarinho vamos embora Regiane vamos embora Nilson vamos embora Claudio mais um programa finalizado graças a Deus agradecer novamente a nossa audiência todas as pessoas lá ouvindo um beijo para todos meu muito obrigada lembrando essa semana nós temos aí promoção no meu Instagram de tempero e colágeno Regiane Pérez o underline 996719261 Claudio muito obrigada novamente por essa oportunidade vamos embora passarinho vamos embora Claudio aproveitar aqui meu Gershan meu Gershan é diferente do de vocês meu Gershan tem que mandar um abraço aqui para minha esposa para o André Berício para o Thierry se não não entra se não não entra e também aproveitar mandar um feliz aniversário aqui na verdade para minha prima para a Vandressa que fez aniversário nessa última semana aí então Vandressa parabéns Deus te abençoe e que Deus te ilumine cada dia mais com essa fala linda que você tem então o meu parabéns especial e na verdade minha mensagem especial de encerramento do programa hoje é para a Vandressa nossa prima lá que fez aniversário está ficando velha Vandressa passou a mim passou eu quase chegando uns 40 lá já então vai ser brincadeiras a parte Vandressa Deus te abençoe que Deus cada vez te ilumine ainda mais um abraço para a Vandressa ok muito bem são 11 horas mais 59 minutos 11h59 eu vou ficando por aqui prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade tenha todos vocês um forte abraço um ótimo final de semana e até lá tchau tchau Rádio As queimadas são um risco para o meio ambiente quando o fogo acontece embaixo de redes elétricas ou das linhas de transmissão ele pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica a milhares de pessoas e ainda causar acidentes destine o lixo de maneira correta não solte balões e nunca jogue bituca de cigarros pela janela evite queimadas a atitude de cada um importa para a segurança de todos Copel Pura Energia A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira às 14 horas Programa Princípio da Sabedoria com Nilson Barbosa Músicas Mensagens Orações Informações Interatividade e a sua participação pelo fone 3154 1771 Atenção emissoras Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória Horário reservado a propaganda política eleitoral Horário reservado